POR FUNCIL POR FUNCIL POR FUNCIL POR FUNCIL Girar a torre! E fogo! POR FUNCIL POR FUNCIL POR FUNCIL POR FUNCIL Arsenal pronto! Hora de botá-lo para andar. E rápido com isso! Nada de enrolação! Este demônio logo estará funcionando a todo vapor. Ponto, Heraldo da Morte para as tropas. Deve ser um dos Heraldos da Morte que eu olhei e falhei. Nome adequado. Nunca vou poder entrar na torre sem destruir essa coisa primeiro. Meu fogo... Heraldo da Morte. Desativei o foco dele. O resto é em você. 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 O que é isso? A Entidade vive... inaceitável... 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 Que diabos era aquilo? Hades? Ei! Estranho misterioso! Você viu aquilo? Me ignorou, é? Tá bom. Isso tá... Aguarde o item de scan. Mais uma delas. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Sobeck. Por favor, pode entrar. Acesso autorizado.